Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre os bancos digitais, onde eu devo investir o meu dinheirinho? Qual CDB que eu devo aplicar, aquele que vai render automático e ainda eu terei uma reserva com este investimento? Separei alguns bancos digitais para vocês aqui para comparação, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Começando com o PicPay, só para que vocês dêem uma olhadinha, vejam aí comigo. Só para que você saiba, o dinheiro parado no PicPay está rendendo 102% do CDI, na data de hoje, 14 de novembro de 2022. Então você observa aí que o PicPay, ele vem rendendo com dinheiro parado na conta 102% do CDI, tá? Então, você pode manter o dinheiro na carteira digital do PicPay, que o seu dinheiro estaria rendendo, neste caso, 102% do CDI. É o primeiro banco que nós estamos avaliando aqui no digital, tá? Então, caso você tenha um dinheirinho parado, tenha dinheiro com o PicPay, você pode fazer a aplicação aí com o PicPay, mantendo o seu dinheiro rendendo 102% do CDI, tá certo? E só para você ficar sabendo, o dinheiro parado no PicPay também tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, então estaria bem seguro ali também com o seu PicPay, tá ok? No Mercado Pago, o seu dinheiro está rendendo 100% do CDI parado na conta, tá? Então, existem outras opções de investimentos no Mercado Pago, no entanto, nesta condição aqui, de 100% do CDI parado na conta, então seria desta forma, tá? O CDB do Mercado Pago também tem o Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, é seguro pelo FGC, tá ok? No Banco Bari, o dinheiro não rende parado na conta, mas você pode transferir ele para o CDB que rende, por exemplo, 105% do CDI com liquidez diária, tá? Então, no caso, o Banco Bari aí, você tem essa possibilidade de fazer o investimento atrelado aí ao CDB que rende 105%, o valor mínimo é R$50,00 para aplicação, no caso aqui, tem um valor mínimo. No Mercado Pago e também no PicPay, que eu mostrei para vocês, a partir do dinheiro parado na saldo da conta corrente, já está rendendo, a diferença do Banco Bari é que você tira do saldo da conta corrente e transfere para o CDB, no caso, CDB do Banco Bari com liquidez diária 105% do CDI, tá? Então, neste caso aqui, seria a maior vantagem nesses três bancos que eu estou mostrando, também com a cobertura do FGC, então, você teria a garantia do FGC aí. Também lembrando que toda a cobertura do FGC é até o valor de R$250.000,00 por CPF, no máximo até quatro instituições financeiras, no valor total de R$1.000.000,00, tá? Então, seria o Banco Bari nessas condições que eu estou mostrando para vocês aí, tá certo? E só lembrando que nós estamos falando apenas do CDB, tá? Não estamos buscando outros tipos de investimentos na comparação atual, tá ok? No PagBank, aí você teria outras possibilidades também, com liquidez diária, por exemplo, a partir de 100% do CDI no PagBank, e também outras possibilidades aí, com liquidez diária. Por exemplo, 110% do CDI, com liquidez diária no PagBank, né? Então, o valor a partir de R$1,00, já é possível investir no CDB do PagBank, tá? Então, você teria essa vantagem aí. Neste momento, o PagBank, você tem dinheiro parado na conta corrente, rende 100% do CDI, e se você tirar do saldo da conta corrente, transferir para o CDB com liquidez diária, você tem aí, por exemplo, 110% do CDI, também com garantia do FGC, e uma vantagem do PagBank, que se você quiser ter o cartão de crédito deles, o cartão do PagBank, aquele cartão Visa Classic, esse daqui, temos vários vídeos mostrando e falando sobre ele, o seu dinheiro parado aqui, ele estaria rendendo 110% do CDI, e o mesmo valor que você investiu pode ser o seu valor de limite no cartão de crédito, lembrando que esse valor é até R$100.000,00 no máximo, para o cartão Classic Visa Internacional do PagBank. Neste momento, dessas quatro instituições bancos digitais, o PagBank está sendo a melhor opção nesse momento. O C6 Bank também tem aí a modalidade CDB, cartão de crédito, que rende 100% do CDI, também atrelado ao cartão de crédito, que vai render o dinheiro parado neste CDB, e também você vai fazer a transferência de saldo da conta corrente, para esse CDB o cartão terá um limite baseado ao seu investimento, no máximo R$50.000,00 de investimento ao cartão, para poder ter o limite nesse valor. Porém, tem um outro CDB que rende 102% do CDI, a partir de R$20,00. Então, a partir de R$20,00, vai render 102% do CDI no C6 Bank. Ainda assim, ele vem perdendo para o PagBank, no quesito melhor performance de investimento em CDBs. O Banco Inter, ele está pagando com liquidez diária a partir de R$1,00, e resgate imediato, 98% do CDI, tá? Então, o Inter, que pagava 100% do CDI, está pagando agora 98% do CDI, de todos, por enquanto, o pior nesse momento, no quesito CDBs, tá? Então, o Inter vem sendo o pior nesse quesito. O Banco Decoval, por exemplo, ele está pagando, por exemplo, R$110,00 do CDI, também 1.2 mais CDI, CDB pós, com liquidez diária, pós com liquidez diária, 101% do CDI, ou seja, sem carência de resgate, nós teríamos 101% do CDI, teríamos o CDB Decoval pós com liquidez diária, 1.2 mais CDI, né? E também o CDB Decoval com liquidez diária, pós com liquidez diária, 110 do CDI também. O valor mínimo é R$1.000,00 nesse caso, o valor é um pouquinho expressivo, o CDI também R$1.000,00, tá? O 101%, o valor mínimo é R$1.000,00 também. Então, nós teríamos três possibilidades de investimento no Decoval, também aqui com um performance menor que do PagBank, tá? O Banco Inter sendo o pior nesse momento de todos, né? E por fim, vamos ver a corretora XP. É, no momento que eu fiz a puxada pela XP, eu não encontrei nada sem carência para poder investir na corretora. O Safra Banco Digital, ele está pagando 101% do CDI com liquidez diária, tá? O Safra Banco Digital. O Banco Volkswagen, né, com liquidez diária também, teria aí, mas porém com vencimento, no vencimento também, não achei também aqui na Rico algum investimento. No entanto, eles pagam geralmente aí 100%, 101% do CDI também, podendo chegar numa promoção para três meses, como aconteceu com a XP, com a Rico, 200% do CDI, um valor até R$10.000,00, tá? Então, mas geralmente é assim, 100%, 101%, 102%, não muito mais que isso na corretora também, tá? Então, acho que está bom, né, essa comparação para vocês, compararem onde está rendendo mais o seu CDB. Nos grandes bancos, eu não comparei aqui ainda, porque não são todos os bancos que rendem 100% do CDI com dinheiro parado, tem que transferir com liquidez aí para o banco, né? Então, você tem que fazer aquela jogadinha, geralmente, com o banco, ou eles pegam o seu valor e aplicam automático. Tem cliente que não aceita isso, então acaba não sendo automático o seu investimento. Então, está aí para vocês os bancos digitais. No caso aqui, o PagBank levou a vantagem aqui de todos eles, o Banco Inter sendo o pior nesse momento, com 98% do CDI. E apesar que a XP e a Rico não apresentou aqui, eles aparecem, geralmente, como eu falei para vocês, com 100%, o CDB que rende 101%, 102% do CDI, tá? Do DI. Então, você está vendo aí que tem essa possibilidade de investir nesses bancos digitais e corretora também, tá certo? Está aí para vocês aqui no canal Cartões de Crédito, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. João Diego, um grande abraço. Altamir Segundo, um grande abraço. Daniel Medeiros, um grande abraço. Múcio Baeta, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.